Quando chega o mês de maio, eu me sinto acabrunhado De pensar no segundo domingo, dia das mães consagrado Essa data é festejada, só eu não tenho alegria Pois nesse dia pro céu, minha mãezinha partia Um dia antes a mãezinha me falou Me acorde cedo na primeira missa eu vou Rezou seu terço e na cama ela deitou No outro dia, levantei muito cedinho Chame a mãezinha com muito jeito e carinho Tinha embrulhado para ela um presentinho Bati na porta, mas ela não respondia Entrei no quarto, minha voz já não saía Peguei no curso, minha mãe já não vivia O presentinho guardei pra recordação Olhando nele me alevia o coração Vejo a mãezinha com o seu terço na mão Vejo a mãezinha com o seu terço na mão